Olha só, gente, o próximo homenageado da noite é Bon Jovi, que já tem 40 anos de carreira. Ele fez mais de 3 mil shows em 50 países e a formação clássica da banda tem John Bon Jovi no vocal e na guitarra, o Tico Torres na bateria, o David Bryan nos teclados e o Hulk MacDonald no baixo. Bon Jovi começou a tocar violão e guitarra aos 7 anos, quando aprendeu músicas de Elton John. O videoclipe da música It's My Life atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações na internet. E olha que notícia boa, no ano que vem eles devem se apresentar aqui no Brasil, hein? Olha aí, meu! Eu já apresentei essa figuraça aí duas vezes já. Olha aí, galera, chegando o time da pesada aqui, que é tudo já cascadrozco, que já conheço desde 500 anos. Tem shows, inclusive, agora dia 25, belo espetáculo Bourbon Street, que tem música de altíssima qualidade. Lá é fera, pra entrar lá é só pra quem é do ramo mesmo. 3 mil shows, 50 países do Super Bon Jovi. E aqui, o Renan na bateria, Léo na guitarra, Paulinho no baixo, grande e médio volante. Caio ponta-direita no teclado e Ricardo Fracari no vocal. Ricardo, quanto tempo que já tem essa formação? Mais ou menos uns 25 anos, Faustão. A formação foi mudando de acordo com o tempo, né? Aquele casamento, né? Vai mudando, não? Eu já tô 23, ó. Não, você é um herói. E aí, impressionante a agenda de vocês, porque 25 anos. E quando é que surgiu essa ideia de vocês fazerem cover também, que vocês fazem outras coisas, né? Isso, a gente faz outras bandas também. Mas o Bon Jovi, pra mim, é uma referência há muitos anos já. E eu comecei quando as pessoas falaram que o timbre é um pouco parecido com o do Bon Jovi. É, porque você com Fracari, todo mundo faz isso aqui. Você ia cantar talentela aqui, né, Paulinho? Para as tradições italianas aqui, né? É verdade. E aí foi assim que começou. Aí eu tinha uma banda, antigamente, eu acabei montando a minha, que é a The Circle, hoje, com essas feras aqui atrás de mim. Então preste atenção, porque esses meninos conhecem mesmo e são do ramo. A partir de agora, homenagem a Bon Jovi. A hora é agora! 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 E aí